Olá, tudo bem? Moisés e Gênesis, capítulo 5, narra a história de Enoque. Enoque andou com Deus, e já não era, pois Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. Ele viveu uma vida tão intensa, profunda e viva com Deus, que o Senhor se agradou dele. Gostou tanto de Enoque que quis levá-lo para andar com ele na glória. A menção que a Bíblia faz de Enoque é que ele andou com Deus. Não diz nada sobre profissão, história de vida. O que marcou sua vida e ficou para a posteridade como um legado foi. Ele andou com Deus. Como seremos lembrados no futuro? Pelo que desejamos ser reconhecidos no futuro? Como um excelente professor, médico, eletricista, um engenheiro? Enoque ficou conhecido como aquele que andou com Deus. Enoque andou com Deus. E você tem andado com Deus? Você quer andar com Deus? O maior privilégio e honra que alguém pode ter é a de ser conhecido como alguém que andou ou anda com Deus. O resto é apenas um pequeno detalhe. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança.